Em Eclesiastes capítulo 10, o sábio vai nos dizer que tudo tem seu risco. Se você tomar decisões, você vai correr risco. Se você não tomar decisões, você vai correr risco do mesmo jeito. Então, qual o caminho que nós devemos seguir, já que tudo tem o seu risco? Esses princípios, a resposta a essa pergunta são muito interessantes. Porque muitos de nós estamos vivendo aprisionados ao medo. Nós estamos usando muitas vezes a expressão, estou em oração. Estou orando para nos esconder atrás da inatividade. Como que a inatividade não tivesse risco. Como que o não fazer nada não tivesse risco. Há riscos em tudo. Tanto fazendo como não fazendo. É você que vai escolher qual risco você vai correr. Se é correr risco fazendo, tomando decisões. Ou se é correr risco não fazendo nada. Então, fique comigo aqui até o final. Eu tenho certeza que o Senhor Deus vai falar o seu coração. Lembrando, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like. Deixe agora para você não esquecer. O seu like ajuda demais na divulgação. E vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se torne membro para ter acesso ao conteúdo exclusivo. Clicando no botão aqui embaixo. Seja membro. E me siga lá no Instagram. Arroba Diego Nascimento 316. Amém? Vamos lá? Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Tudo tem seu risco. É se você, qualquer coisa que você fizer ou não fizer, você estará correndo o risco. Um risco. Por isso que é muito importante nós vivermos em oração segundo a direção do nosso Deus. Uma das partes muito importantes do Novo Testamento, no ministério de Jesus, é a sua dependência de Deus e sua capacidade de tomar decisões. Eu lembro que certa vez, Marcos é quem fala isso, que ainda era madrugada e Jesus estava orando. E quando amanheceu o dia, os apóstolos foram procurá-lo para dizer, Jesus, as multidões estão te procurando. Jesus estava em Cafarnaúma, região muito próspera daqueles dias na Galileia. E quando os discípulos falaram isso a Jesus, o Senhor respondeu, É necessário que nós estejamos indo às cidades, às regiões, circunvizinhas. Jesus começou, a partir daquele dia, a ir para o interior daquela região. Ele saiu do grande centro e foi até o interior. Por que é que Jesus não escolheu ficar ali em Cafarnaúma, num grande centro onde ele já era uma estrela? Porque ele vivia segundo a direção de Deus. Tudo tem seu risco, irmão. Tudo tem seu risco, irmã. É muito importante que você saiba que o não tomar decisão também é um risco. Do mesmo jeito que você corre risco tomando decisão, você também corre risco não tomando decisão. Por exemplo, há pessoas que se acomodam a vida inteira e não pensam, por exemplo, quando chegar na idade avançada, quando não tiver mais forças para trabalhar. Então, muitas vezes deixam de esquecer, esquecem de trabalhar uma aposentadoria ou um plano de saúde para envelhecer de uma forma que possa ter mais conforto nos dias do fim. Ele vai vivendo a vida de forma inconsequente, achando que isso não vai ter, em que em algum momento isso pode dar errado. Por isso, veja o que ele diz no versículo 10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Trabalhe com sabedoria. Viva com sabedoria. Há muitas pessoas que só querem viver o aqui e o agora, mas saiba que há um grande risco nisso. Você e eu não podemos viver excessivamente preocupados com o futuro. Mas nós precisamos ser previdentes em algumas coisas. E o próprio Deus nos ajuda nisso. Lembra? E quando o Senhor Deus deu a José a revelação sobre o sonho de Faraó, ele anteveu sete anos de prosperidade e sete anos de escassez. E qual foi a direção de Deus? Nos sete anos de abundância, guardia um quinto de toda a produção. Para que nos sete anos de escassez, vocês tenham o que comer. Agora, imagine se José não seguisse a direção de Deus e nos sete anos de abundância, consumisse tudo o que lhes foi dado. Quando viesse os anos de escassez, eles iam morrer. Então, meus irmãos, esse tipo de gerenciamento é muito importante para todas as áreas da sua vida. Você não vai viver excessivamente preocupado com o futuro. Mas você também não pode gastar tudo o que você tem. Isso em todas as áreas da sua vida, hoje. Tenha cuidado. Trabalhe com sabedoria. Versículo 15 O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Não se desgaste em vão. Houve um tempo na minha vida em que eu trabalhava muito, mas muito mesmo. Eu cresci, o ambiente em que eu cresci foi de muito trabalho. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade, porque na minha família, os homens trabalhavam muito cedo. Os meus irmãos foram trabalhar mais cedo do que eu. Acho que aos sete anos mesmo, o mais velho começou a trabalhar no negócio da nossa família, que o meu pai tinha. Ele não tinha condições de pagar funcionários, então quem ia eram os filhos. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Depois eu saí do trabalho com o meu pai e continuei trabalhando como vendedor em muitos outros lugares. Mas, o que é que aconteceu? Não sei se por eu ter começado muito cedo, mas eu acabei entrando em uma rotina de trabalho muito grande. Eu lembro que no meu trabalho anterior, antes de estar aqui integral no Jesus e a Bíblia, eu trabalhava muito viajando, e depois de passar o dia inteiro trabalhando e muitas vezes viajando, eu ainda passava horas escrevendo estudos bíblicos, preparando sermões, enfim, uma série de coisas. É claro que muito do que o Jesus e a Bíblia é hoje, tanto de tamanho como de audiência, é fruto desse trabalho. Mas, eu poderia ter ido um pouco mais devagar. Havia dias de eu trabalhar 13, 14, até 16 horas, irmãos. Eu lembro de um dia que Carol saiu às 6 e meia da manhã para ir dar aula, e ela disse, amor, feche a porta. E eu não, eu disse, tá bom, depois eu fecho. E eu não fechei. Do jeito que eu estava, eu continuei ali, escrevendo. Ela voltou às 18 horas, e quando ela abriu a maçaneta da porta, a porta continuava aberta. Eu só tinha parado uma vez para almoçar, comi e voltei a trabalhar. O que é que Salomão está dizendo aqui no versículo 15? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Não é o muito trabalhar que é a solução, tá? Você precisa trabalhar com sabedoria. Seja trabalhador, seja trabalhadora, mas com sabedoria. Porque se você muito se desgastar naquilo que não vai levar a lugar nenhum, você está só desgastando suas forças e sua energia. Versículo 16. O pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Na verdade, eu vou repetir esse texto, porque eu li muito rápido e ficou sem sentido. O que é que Salomão está falando aqui? Ele está falando sobre o poder de uma liderança focada. Há pessoas que nos lideram ou muitas lideranças que são estabelecidas que não estão focadas no resultado. Olha, o pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Você começar o dia fazendo banquete, você tem que começar o dia planejando o dia. Você tem que começar o dia pensando no dia. Mas o que ele está falando aqui? Olha, os líderes dessa terra começam o dia celebrando ao invés de pensar em suas necessidades e ao invés de pensar em como melhorar a terra. Ele diz, pobre dessa terra. Então, o poder de uma liderança focada está em Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Cada coisa tem o seu tempo e uma liderança focada reconhece isso. Versículo 18 Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Salomão sempre fala muito sobre a preguiça. Ele fala em provérbios e aqui também ele fala A preguiça é algo desastroso. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. A preguiça leva à ruína. As pessoas preguiçosas gostam muito de dar desculpas, de arranjar culpados. Enfim, sempre se esquivam da responsabilidade. A preguiça leva à ruína. Então, tenha muito cuidado com ela. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Você precisa saber disso. É importante que nós ensinemos isso aos nossos filhos. Muitas vezes, nossos pais, na intenção de dar boas coisas aos nossos filhos, e muitas vezes dar coisas que nós não tivemos, nós acabamos não ensinando a eles que tudo tem um custo. A vida que ele vive, a vida que nós vivemos, tudo tem um custo. O banquete é feito para divertir. Amém. E o vinho torna a vida alegre. Amém. Mas tudo isso se paga com dinheiro. Então, tudo tem um custo. Tudo que você quer, tudo que eu quero, tudo isso tem um custo. E esse custo vai ser financiado por alguém. É muito importante que nós estejamos gerenciando a nossa vida. Por isso que o título desse vídeo é Tudo tem o seu risco. Se você não toma decisões, você está assumindo um risco. Se você toma decisões, você está assumindo um risco. A questão é que risco você vai querer tomar. Eu tenho aprendido com o Senhor Deus, e até mesmo com o exemplo dos heróis da fé, que o risco de tomada de decisões é o melhor risco. É melhor você tomar decisões. É melhor você errar tentando. É melhor muitas vezes você fracassar por ter tentado do que você estagnar, do que você se acomodar, do que você parar no tempo. Tudo tem o seu risco. Mas o risco de não fazer nada traz consequências muito danossas para a sua vida. Amém. Tchau.